E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês são de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje, mano, eu tô com uma pessoinha aqui, que vai participar de um teste comigo, porque eu quero medir a qualidade do beijo dela. E essa pessoa é aqui, ó, a princesa, mano. Isso mesmo. E aí, princesa, beleza? Beleza, e você? Eu tô de boa, mano. Eu tô de boa também. A Letícia é conhecida como princesa, MC Princesa. Se dispôs a participar desse teste comigo, ela nunca fez esse teste antes aqui no canal, né, princesa? Em nenhum lugar nenhum. Ninguém nunca falou assim, deixa eu testar a qualidade do seu beijo. Mano, eu sou ousadia e alegria, você está ligado. E eu chamei ela pra gente fazer esse teste. Eu separei aqui algumas provas pra mim estar fazendo junto com a princesa, até porque ela também vai medir a qualidade do meu beijo. Dessa vez eu não vou passar batido, então você também vai me ajudar a avaliar, porque é sempre bom estar melhorando a qualidade do beijo, né, princesa? Tipo, a gente não sabe se a gente encontra aí o amor da nossa vida logo ali, entendeu? E rola um beijo. Então é muito bom. A gente sempre pode melhorar, né? A gente tem que estar treinado, né? Tem que estar treinado, sabe? Galera, eu já fiz esse vídeo antes aqui no canal e vocês gostaram demais. Então eu tô trazendo mais uma vez, dessa vez com uma pessoa que nunca participou desse quadro aqui antes. Então, mano, vai ser muito louco, porque eu selecionei alguns testes de beijos aqui que a princesa nem imagina. Nem imagina, tá ligado? Não tem ideia, mãe. Faz ideia? Você vai ver já, já, porque os testes, ó, estão aqui. Todos aqui, não sei se caiu algum papelzinho ali. Tem vários papeizinhos, sabe? E cada um deles tem um tipo de beijo que a gente vai ter que fazer. Vocês gostaram da ideia? Já deixa o like aí também no vídeo. E se inscreve no canal pra eu me trazer mais vídeos aqui com ela e mais vídeos desse tipo. A gente pode fazer muitas coisas aí ao longo do ano. E só depende de vocês aí, ó, tá se inscrevendo e comentando aqui embaixo. Princesa, você tá pronta aí pra gente começar? Tô. Tá pronta? Tô pronta. E você? Bom, eu tô pronta, entendeu? Tá preparado? Preparadão, entendeu? O primeiro beijo vai ser pra ela. Vamos lá? Cadê? 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 Eu peguei um aqui, não escolhi no... Quer escolher, você? Posso, vai. Vai, vai, vai. Eu abro? Vai, pega e movimenta, então. Vai, pra não falar aqui, né? Vou até fechar o olho, hein, galera. Fechou o olho. Bom, vamos ver. Vai, eu lê você, então. Tá, vou colocar ele aqui. Vamos ver o que que ela selecionou aqui. O vidro da janela. Isso aí, o vidro da janela. Como que vai funcionar, Amanda? Esse vidro da janela é teu. Tem que que vai beijar ele. Então, ó... Ó, o Mike, mas você nem ligou o vidro, né? Não, eu separei um pano já pra isso. Pra esse momento épico, ó. Vamos ali no fundo? Vamos ali no fundo, porque a janela tá ali. E vai ser ali que vai rolar o beijo. Você já beijou um vidro antes, Amanda? Não. Eu acho que eu também não, viu? Eu nunca beijei um vidro. Então, que tal... Pode ser esse daqui? Ó, pode ser esse daqui? Você acha? Pode. Tá meio que sujo, né? É, então. Tá meio que sujo, né? Ó, nossa, tem uma aranha aqui. Ô, não. Tem uma aranha, mano. Eu acho que não vai ser tão ruim, sabe? Beijar aí o vidro. O vidro. É, então. Ó, podemos ir no da porta ali, ó. Será que não tem aranha aí? Não, eu acho que não. Não? Porque movimentam mais, né? Ó, escolhe o vidro que você vai beijar aí. Tá esse pano aqui. Então, na minha altura. Só não sei de onde pegaram esse pano. Tomara que... Tomara que não era do chão. Já deu aquela limpadinha. Agora é a hora da ver... Agora é a hora do... Ó, se prepara, eu vou filmar lá de dentro. Você acha que é melhor pra ver? Porque eu preciso medir a qualidade. Então, eu tenho que ver. Eu vou entrando aqui. Porque eu quero ver lá de dentro esse beijo, hein? Marcou qual que foi o vidro que você limpou? Marquei. Marcou? Então tá. Mano. Ó, deixa eu baixar aqui, tá ligado? Tá ligado? Aí, princesa. É esse? Vou beijar. Eu vou medir a nota, tá? Vou dar uma nota. Vamos ver, galera. Deu um bitocão no vidro. Deu um sorrisinho. O que demonstra amor e carinho. Pensa que é o seguinte. Já vou avaliando aqui. Vamos fazer essas avaliações, tá ligado? Um pouco de uma nota, assim, de zero a dez. Pra você, sabe? Eu vou pensar o seguinte. Uma nota oito ali. Foi muito bom, entendeu? Foi muito bom. Só que eu senti que foi um beijo seco, entendeu? Acho que... Porque, tipo assim, a gente chegou a molhar o vidro, né? E, geralmente, quando o beijo é romântico, é molhado. Ah, tá. No próximo eu vou ganhar dez. No próximo eu vou ganhar um dez. Vou deixar molhado. Agora, Manu, vai ser a minha vez. Eu vou beijar o vidro também. E você vai avaliar. Vai avaliar. Então, ó. Então, o negócio é o seguinte. Vou andar de baixo aqui. Que tá bem limpinho. Ou então eu vou andar aqui de dentro. Isso. Vou beijar aqui de dentro, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Fala ruim. Ai, meu Deus da vergonha. Ó. Isso é um beijo romântico, princesa. Você tá entendendo? Você viu o que fez até o... Entendeu? Ô, Mike. Qual que é a nota? Ô, Mike, ó. Se você não tivesse vídeo stream, ó. O bicão? Você fez uma carida muito feia. Então é nota cinco. Nota cinco? Foi molhado. Poxa. Mas a cara não foi boa. Não, então tá. Não. Você tá aqui pra ajudar, avaliar também. Tá. Entendeu? Então, tranquilo. Ó, não vai guardar rancor, hein? Não, aqui não leva nada pro pessoal. Entendeu? Ainda quer descobrir a qualidade do beijo de cada um. Vamos aqui pro próximo. Esse aqui eu que vou escolher. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, no caso, vai ser o tênis fedido do Eduardo. Ah, do Eduardo? Ah, do Eduardo! Não! Não, não, não. O tênis do Eduardo, não. Não, 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 não. Tá uns dois dias que ele não toma banho. Tá vindo, Amarra? Pode falar? Ah. Não pode, tem chuveiro. Tem. Tem uns dois dias que ele não toma banho e ele não troca de banho, mano. Ele não troca de banho, tá ligado? Príncipe Eduardo, vem aqui. Eduardo? Oi. O negócio é o seguinte, mano. Temos um B.O. aqui, mano. Tá, meu? Vou colocar até aqui, ó. É, temos um desafio aqui que a gente tem que beijar o seu tênis, mano. É muito fácil soltar o tênis fácil assim, né? Vamos lá, ó. Que estranho isso, velho. Beijo, deu um beijo. Nossa, despedido, mano. Ah, coitada. Boa sorte. Coitada. Boa sorte, princesa, vai. Boa sorte aí pra você. Quero ver. Nossa, mano. Foi quantos meses que você não lava isso? Quanto? Deixa eu ver aí. Cinco meses. Nossa senhora, velho. Pode ir? Pode, dá um beijo então nesse tênis lindo aí, cheiroso. Nossa. Dá uma cheiradinha. O meu beijo foi mais dez. Meu beijo. Ó. Você para de falar que tá fedendo e não tá fedendo. Ué, mano, mas vamos fazer o quê? Pelo menos, mano, a gente saiu vivo aqui. Não sei se minha boca vai cair depois, tá ligado? Vai ficar... Não sei se vai dar sapinho, coisa do tipo, mas, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui pra mais um desafio do beijo. É mesmo, né? A nota. Tá, vamos lá. Pra você, vou fazer o seguinte. A nota dessa vez vai ser o nove. Uma. Por que nove, Mike? Porque é uma nota boa. O beijo seu foi bem rápido, mas eu senti que foi um beijo com confiança e ela não sentiu nojo. Eu não sei. Eu acho que eu senti nojo sem querer. Eu fiz assim antes, ó. Eu dei uma cheiradinha. Eu já peguei a técnica, ó. É bizarro, né, mano? E você, qual que é a nota que você me dá pra esse beijo? Olha, Mike, eu vou ter que te dar um cinco de novo, porque não importa onde é o beijo. Eu vou testar a sua qualidade. Não pode dar, você não quer o beijo. Não, não adianta onde é, tem que dar um beijo direito. Não pode fazer bico pra beijar. Não, pode fazer bico sim, mas... Pode não. Toda hora que eu vou fazer bico, ela tá ruim. Agora você, sangue frio, entendeu? Então tá, né, mano? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Você pega? Escolha. Ela vai desolher o peixado mesmo, hein, velho? Você. Vem. A boca do Jack. Só vou beijar ela. Vem aqui, vocês. Se ele morder. Seu inocente. Me dá uma bitoquinha. Meu Deus, gente. Se ele morder, Mike. Vou fazer o seguinte, eu já conheço ele, vou dar o primeiro beijo, ó. Ele não quer. Sai fora. Aí, ó, ela não valia bem, você viu que foi um, eu já beijei diferente. Mas eu vou comer dele e me morder. Agora você tem que conseguir beijar ele. Eu não sei quem. Ele não quer. Tá. Eu fiquei com medo dele e me morder. Muito bom, Jack. Agora é o seguinte, minha nota pra você ou você pra mim primeiro? Pra você eu dou 10, você deu um beijo com muita vontade. Agora pra você, vou ter que esculachar a nota. Mas são nota 3, sabe por quê? Porque ela levou um fora. Ela não conseguiu cumprir a missão que era beijar a boca do Jack. O Jack, ele morde, gente. Eu fiquei com medo. Não, mas ele não morde por causa de beijo na boca, não. Ele morde só se você mexer no toldo, camelástica, essas coisas aí que ele odeia, sabe? Eu já fico com medo. Você lembra? Você lembra o que eu falei? Quando vocês chegaram aqui, as quatro regras. As quatro regras que matam você aqui dentro da minha casa são essas. Galera, o negócio é o seguinte, mano. O que vocês acharam aí da qualidade dos beijos que rolou aqui? Princesa, você mandou bem. E eu acho que você tem um grande potencial pra ser uma beijoqueira. E eu, o que você achou? Você acha que eu mandei bem também? Achei que você mandou bem. Só tem que melhorar a sua expressão social. Ah, é? Eu acho que... Você acha que não dá certo? Não dá certo. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, qual que é a opinião de vocês. É muito importante. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Deixa nos comentários o que mais que vocês acham que a gente pode estar fazendo, que a gente vai estar gravando tudo, não é mesmo? É isso mesmo, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação pra você não perder nem um vídeo novo. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui!